Você para de comprar um monte de coisa no meu cartão que eu não sou otária não, toda hora chegando mensagem. Cadê o dinheiro do seu sorteio que você gasta todo? Em casa cheio de negócio pra comer e toda hora você em bagulho de Uber, você tá me tirando? Fogado do caralho. A doutora é brava, hein, mano? E aí, Delane, ó. É isso, mano. Não sabia que ela era brava assim, não, meu. Mas deve gastar bem no cartão pra ela ficar brava. Você fica com o cartão da sua mãe? Não, eu fico, tipo, de comida, assim, Uber. Quando o meu carro tava suado, assim, eu fazendo alguma coisa, eu passo no cartão dela. Aí ela fica brava quando eu passo sem avisar, assim. Aí tem que avisar antes. É. E você não avisa. Uber não precisa, assim, mas quando, tipo, ela...